A campanha Legal no Mar Navegue com Segurança chegou em Porto Seguro e Região e o seu lançamento foi um evento realizado no hotel Porto Seguro Eco Bahia. Aproveitando o momento, a capitania dos portos daqui de Porto Seguro homenageou várias personalidades que de alguma forma contribuem com a marinha. Esse evento trata-se da abertura da Legal no Mar aqui na região de Porto Seguro. A região de Porto Seguro, onde tem a delegacia da capitania dos portos, ela é responsável por fiscalizar 12 municípios em áreas marítimas e áreas ribeirinhas também. A campanha Legal no Mar Navegue com Segurança traz uma importância muito grande porque ela é uma campanha educativa, orientadora, que auxilia todos aqueles que se fazem ao mar. Seja ele um comandante, condutor, um motonauta, um amador, um pescador. Então, todos aqueles que se fazem ao mar precisam ser obedientes e não desrespeitar as leis. Entre os homenageados está o gerente-geral da Returismo CVC, Arthur Alberti, que foi condecorado com a medalha de Amigo da Marinha pelo reconhecimento e os constantes apoios dados à capitania. Esse título do Amigo da Marinha refere-se a todas aquelas personalidades que têm uma aproximação maior com a marinha, que atendem muito bem as preocupações que a marinha tem aqui na nossa região. E a Returismo tem feito isso muito bem. O Sr. Arthur, logo quando foi solicitado as bicicletas para apoiar nossas patrulhas e inspeções na região, prontamente ele nos atendeu, manifestando total apoio às preocupações que a marinha tem com a região de Porto Seguro e adjacências. Isso é um reconhecimento do trabalho, um trabalho que não é só meu, é um trabalho da minha família que me apoia, é o trabalho de toda a equipe da R Turismo que apoia, que cada um se compromete com o trabalho, e isso que dá respaldo, isso que é muito bom. Receber um reconhecimento desse é um reconhecimento para todos nós, para a empresa toda. Relembra um pouco de quais foram os apoios dados à marinha. Bom, esse apoio não é de hoje, simplesmente ele vem já há muitos anos, que a gente apoia nas ações da marinha, todas as campanhas que nós fomos convidados a participar, nós participamos com alguma coisa, com alguma doação. Isso realmente é muito importante, faz parte da campanha, por um sorriso, essa colaboração com a marinha. Eu gostaria de dedicar essa medalha à família Rodrigues, Alexandre Rodrigues, Adriana Rodrigues e a Dona Elza, que realmente são eles que fomentam isso aí, são os donos da empresa, do Grupo AR, então isso aí é dedicado a eles que nos proporcionam isso. Toda essa ajuda, tudo que nós fazemos, são através deles que isso é realizado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto